Oi Tom Brasil, eu sou Rodrigo Tieser e eu estou muito feliz de anunciar que a gente está de volta. Dia 28 de novembro, aqui no Tom Brasil, tem tributo ao Rei do Pó. Um super show com bando ao vivo, bailarinos, coreografias clássicas, efeitos especiais e os maiores sucessos do maior artista de todos os tempos. Vai ser uma festa linda e você não pode perder. A gente se vê lá! Uuuuuhuuu! So let me do itai, enxena, vila, vila. A gente se vê lá! Sejam bem-vindos, não me grata só. A gente se vê lá, vai principalmente. Fala galera, hoje é aqui no Tom Brasil, o pessoal tá arrumando tudo aqui pra receber o público daqui a pouco, o palcão quase pronto pra gente passar o som já já, fiquei sabendo agora que já tá lotado, sold out, mais uma vez no Tom, incrível, vamos em frente. Tchau. 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 Morrigo! 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 Falta um! Mais um comando! Morrigo!